O Dia do Desafio foi criado com a proposta de despertar o interesse das pessoas pela prática de esportes e atividades físicas. O evento é realizado em todo o Brasil. Coordenado pelo SESC desde 1995, o Dia do Desafio é um movimento que envolve o poder público, desportistas e instituições privadas. Em 2016, o Dia do Desafio acontece em sua 22ª edição. Desde 2013, tornou-se uma das ações da campanha Move Brasil, movimento que pretende ampliar o número de praticantes de esportes e atividades físicas no país. Em Teresina, o SESC realizou atividades esportivas nos bairros Morada Nova e Namatinha. O professor de Educação Física Daniel Rogério fala do Dia D. O Dia D é um dia mundial onde a gente visa sensibilizar as pessoas da importância da atividade física. Que ela deixe de ser sedentária e que ela inclua a atividade física na vida dela, para que ela possa ter uma vida mais saudável. Tem muitas pessoas que precisam fazer isso, se pesar, se dar glicemia e nenhuma pessoa não dá importância para isso. Então, esse trabalho do SESC do Dia D é importante demais para a comunidade de Teresina. O projeto Dançando na Praça é outra iniciativa importante em torno das atividades físicas promovidas pela SEMEL. É um projeto fantástico, onde está em vários bairros daquele de Teresina. No Cambinho, no Parentão, na Matinha, no Morada Nova, no Céu Norte, no Céu Sul, Lagoa do Norte. Onde a gente reúne mais de 80 pessoas, 800 pessoas brincando, se divertindo, fazendo o que é bom, o que é bem-estar. A senhora Maria José Teresinense, de 59 anos, pratica dança, hidroginástica, aeróbica e sempre marca presença nas atividades físicas e esportivas do SESC e da SEMEL. Muito importante. A gente está precisando disso aqui, que acontecesse. Porque eu tinha vontade, mas uma academia, a gente não pode. Às vezes não pode, para quem está. E aqui, bem próximo de casa, é muito bom para a saúde. E estava necessitando aqui. E aqui, bem próximo de casa.